Gostaria de pôr o CPF na nota? Você já deve ter ouvido essa pergunta antes. Sim, fui duas vezes contemplada. Uma com mil reais e outra com 500 reais. Foi muito legal, não esperava. Para participar do Nota Fiscal Gaúcha, primeiro é preciso fazer um cadastro no site ou no aplicativo. Depois, existem duas maneiras de ganhar. Ao disponibilizar o CPF na hora da compra, o cidadão pode participar de sorteios instantâneos. Para isso, é necessário baixar o aplicativo, que fará a leitura do QR Code da nota. Outra possibilidade é utilizar o CPF para acumular pontos na hora da compra. Cada 100 pontos gera um bilhete. E aí, é só esperar o sorteio, que acontece mensalmente. Eu acho interessante, porque além de estar comprando, ainda ganhar prêmio está valendo bastante a pena. O sorteio é realizado nesta sala da Receita Estadual, no centro de Porto Alegre. O prêmio máximo, 50 mil reais. Também há prêmios de mil e de 500 reais. Tudo é feito por este sistema, criado pela Companhia de Processamento de Dados do Estado, a Procergues. Ele faz automaticamente. Eu informei os dados necessários ali, da Loteria Federal e do sorteio. Automaticamente, ele vai determinar quais são os ganhadores, quais são os números que foram contemplados ali. Em fevereiro, quase 17 milhões de bilhetes concorreram às premiações, que saíram para vários municípios do Estado. O prêmio de 50 mil reais foi para Canoas. Finalizado o sorteio, o cidadão vai receber e-mail na conta dele, que ele cadastrou no site da Nota Fiscal Gaúcha, informando que ele ganhou um prêmio, que ele tem um prazo de 90 dias para fazer o resgate do prêmio. Legenda Adriana Zanotto